A vacinação contra a dengue será iniciada em Aracaju nesta quinta-feira para crianças com idades entre 10 e 14 anos. No total, a Secretaria Municipal da Saúde recebeu mais de 9 mil doses do imunizante. A vacinação estará disponível de segunda a sexta-feira em 8 unidades de saúde da família, das 8 horas às 17 horas. Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação, cartão de vacina e um comprovante de residência de Aracaju, que, no caso das crianças, deve ser em nome do adulto responsável. Três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas no Conjunto Eduardo Gomes em São Cristóvão. Com suspeitos, foram encontrados cocaína, maconha, uma prensa hidráulica, embalagens plásticas, celulares e diversos outros itens utilizados para o tráfico das drogas. De acordo com informações da polícia, populares denunciaram que estava havendo um intenso comércio de entorpecentes na região. Ao chegar no local informado, a polícia encontrou os suspeitos e realizou a prisão em flagrante. Eles, os suspeitos e os materiais apreendidos, foram encaminhados para a delegacia. Nesta terça-feira, a polícia divulgou imagens do suspeito de assaltar moradores em uma residência localizada no bairro Santa Maria, em Aracaju. O crime ocorreu no dia 20 de abril. De acordo com a polícia, no dia do assalto, um homem, vestindo calça e camisa de mangas compridas, aparentando entre 20 e 25 anos, pediu água para uma pessoa que estava dentro da residência. Quando a vítima foi buscar o copo d'água, o suspeito entrou no imóvel, empunhando um revólver e anunciou o assalto. Na ocasião, ele roubou cinco aparelhos celulares e os documentos dos residentes. Apesar das investigações, o suspeito ainda não foi preso. Informações e denúncias sobre a localização dele podem ser repassadas à polícia por meio do Disque Denúncia 181.